Boa madrugada galerinha, aqui é o Nilson e você está jogando com o Nilson, no episódio de hoje é mais um gameplay de Heroes of the Storm, hoje eu vou mostrar para vocês aqui o Tassadar que é um herói aí da série do Starcraft, aqui eles estão marcando Starcraft 2, mas eu me lembro de ver ele no Starcraft 1, a não ser que esteja ficando velho misturando as coisas, mas vamos lá, o Tassadar ele está marcado aqui como range de suporte, mas dá para você fazer ele bem agressivo, e como suporte ele não tem um heal padrão, ele tem aqui, como essas habilidades básicas dele você tem o escudo de plasma, que você pode colocar um escudo em você, ou num aliado que dura um tempinho, tem um Kundal baixo, razoavelmente baixo, dá para você usar numa teamfight uma ou duas vezes, depende do tempo que ela durar, mas com o tempo você pode evoluir ele de forma que as pessoas se curem conforme atacam, enquanto estiver utilizando ele. A segunda habilidade dele é uma habilidade que geralmente eu pego para fazer um Tassadar mais agressivo, que é a Tempestade Psionica, eu acho, eu estou chutando os nomes em português, se vocês souberem aí os nomes em português, coloquem aí nos comentários abaixo para ajudar a galerinha aí para não confundir, e eu tenho que lembrar também de colocar meu jogo em português, afinal de contas o canal está em português. Então vamos lá, próxima habilidade, isso aqui fica dando choque em uma área, num círculo onde você casta ela, ela é muito boa, a build que eu costumo fazer, eu costumo colocar um ponto nela logo no começo, não ponto nela, mas evoluir lá, um talento que melhora ela logo no começo, já vou mostrar para vocês. Você tem o Dimensional Shift aqui, que você fica vulnerável durante alguns instantes, e aí mais para o final do jogo você tem uma que eu gosto de pegar, dependendo de como está a partida, se eles estão me usando muito como alvo, eu gosto de pegar ela, porque assim eu fico, você ganha um pouco mais de velocidade e recupera a vida, quando você casta ela. E claro, esse trait aqui deles, o Oracle, ela é o terror de todos os heróis que ficam invisíveis, que dependem de ficar escondidinho no matinho, alguma coisa, para poderem se beneficiar. Porque ela tem um cooldown alto, 30 segundos, mas ela dá visão de tudo, inclusive daquele creep da Zagara lá, aquela coisinha que ela põe no chão, então você consegue ver para poder matar no auto-ataque. Então é uma maravilha, até para saber se você está sendo gancado ou não, tem uma área boa, dá para você saber tudo o que está acontecendo ao redor. As duas habilidades heróicas deles são, uma que é o archão, você se transforma, fica grandão assim, e dá muito mais dano e ganha um escudo, uma proteção maior quando você está nessa forma. É legal se você está indo agressivo, e se você está indo um taçadar mais tático, mais para controle, vale a pena você pegar aqui esse Force Wall, tem um cooldown extremamente baixo para um ult, para habilidade heróica. Mas você consegue aí controlar bastante todo o mapa, porque é o tamanho certinho da maioria das passagens que tem, então você pode usar para evitar que o inimigo fuja, ou garantir que seu time escape quando você tiver um teamfight falho. Então vamos aqui para o Try, como eu já mostrei para vocês, eu estou aqui no Shopping, eu vou aqui no Try para mostrar as habilidades, o crescimento das habilidades para vocês. E aí depois eu vou lá para o replay de uma partida, conforme vocês foram comentando e acharam melhor. Então o Try, lembrando, você tem uns botões aqui que você pode dar refresh nas coisas, enfim, eu já vou direto aqui para o Toglin Minions para começar logo a partida e não perder muito tempo. Então vamos lá, no level 1 você sai com algumas habilidades. Geralmente o que eu pego? Eu gosto dessa daqui, Psy Infusion, porque cada vez que você taca o seu W, aquele... Ah, Tempestade Psionica, isso daqui, você recupera mana, então é muito bom para você manter sua mana alta. Então sempre que você taca assim numa ave de vários creeps, você vai dar 7 de mana para cada alvo que você acertou inicialmente. Então quanto mais gente tiver na lane, mais mana você vai ganhar, isso vai garantir que você consiga sentar mais magia nos carinhas. Então aqui tem vários, eu fui lá, castei e basicamente recuperei quase toda a mana que eu gastei. Eu gastei 65, é que não deu para fazer a conta aqui para saber quanto que foi gasto, tá bom? A primeira habilidade é o que aqui? Você põe um escudinho, eu coloquei num creepzinho, ele ficou... Ele morreu logo em seguida, mas deixa eu... Ah não, eu coloquei aqui no cara. Então deixa eu te mostrar, eu coloquei o escudinho, fica uma barrinha a mais aqui que é o escudo, é o quanto você vai aguentar de porrada. Isso aqui você pode castar em você, você pode castar nos aliados, você pode castar nesses bichinhos aqui, tá vendo? E aí ele vai ganhar 240 de defesa. Se você for fazer um... Eu nunca fiz, não recomendo você fazer um cara que empurra a lane, você pode pegar isso daqui, que aumenta o shield dos bichinhos, dos mercenários. Então se você ficar fazendo só de empurrar lane, essas coisas, ficar fazendo controle de lane, vale a pena. Mas eu achei isso aqui muito mais útil, tanto para teamfight, acertar 5 heróis com isso daqui, vai dar uma mana boa, já para você soltar o seu segundo logo depois. Então é muito bom também para você empurrar lane. E aí você vai ficar soltando sem parar. Os outros dois são, esse daqui cada vez que você pega o globinho, esse globinho aqui você vai ganhando o stack para regenerar sua mana com o tempo. E esse daqui vai aumentar o alcance que eu posso castar. Mas dificilmente assim houve situações em que, pô, se eu tacar dessa distância aqui eu consigo matar o cara. Geralmente foram bem raros, geralmente o time faz isso. Quando aconteceu essas necessidades tinha sempre alguém no time para fazer isso, nunca foi uma coisa assim que vencesse essa habilidade de você regenerar a mana. Tá vendo? A mana está sempre cheia aqui e eu estou gastando um bocado. Claro que o Arthas não está saindo agressivo. Então vamos aqui, mais uns level ups para eu mostrar a próximo talento. Aqui, mais uma vez, vai depender de como que está o seu perfil no seu time. Se você estiver indo mais agressivo, você pode ir com esse daqui, ó. Leech in Plasma. Então, por exemplo, se você tiver heróis que atacam rápido, atacam forte, vale a pena você pegar isso aqui. Por quê? Porque o que eu te falei lá. O seu escudo, cada vez que você vai atacar, ele vai regenerar a vida de quem estiver atacando. Então isso aqui é muito bacana. Se você estiver passando por um perrengue, talvez, nunca usei, tipo, nunca vi necessidade também, usar esse Plasma Shield aqui para poder bloquear 100% a mais nas estruturas. Tá vendo? Ele dura mais tempo e... Não sei, vai depender muito da partida assim. Nunca entrei em uma partida que eu precisasse. Isso geralmente, o que eu pego? Quando teve uma partida que eu peguei e eu achei excelente esse primeiro, reduzir em 15 segundos o cooldown aqui do Oracle. O Oracle, como eu falei, deixa o Arthas estiver chegando que eu vou apertar para vocês verem. Então ele está saindo. Aí eu ganho uma visão zona e já sei que o cara está chegando. Então, quando eu fui lutar contra caras invisíveis, que eu tinha a Nova e o Zaratul no outro lado, aí eu peguei esse daqui, que aí toda hora eu sabia onde os caras estavam e eles passaram um perrengue comigo. E, assim, eles são heróis que são razoavelmente fáceis de você lidar com eles, principalmente quando você sabe onde eles estão, você tem uma boa noção do mapa, aí são heróis fáceis de lidar, porque você atacou uma vez e eles já aparecem e eles ficam meio rendidos. O Zaratul ainda tem mais escape, então vai ser um pouco mais difícil de atacar que a Nova, porque se ele não castou o blink dele para entrar na porrada, provavelmente ele vai castar para sair. E, geralmente, é o que os Zaratuls fazem, poucos Zaratuls se arriscam de entrar num blink no meio da luta. Aí, o que você tem? O Promote, voltando, se você for fazer a build e te empurrar a lane, esse Promote é uma maravilha, porque os minions vão ficar com muito mais vida, vão dar um pouco mais de dano, mas é temporário. Mas é legal, assim, por exemplo, você chegou aqui nas torres, você pegar e castar nos arqueiros. E, outra, se você não tiver no healer, você é o único suporte do time, por exemplo, aqui eu tenho o Malfurion. Já que eu estou com o Malfurion, eu ia ficar entre esses dois aqui para pegar. Talvez o Promote, dependendo da situação. E aí, vocês podem ver que eu estou sempre tacando em grupo de dois. E aí, claro, se não tivesse o Malfurion no jogo, o que eu ia pegar? O Healing Ward, porque o Healing Ward permite que eu coloque uma Ward no chão, que fica healando o time todo. em cada tiquezinho, tá bom? Vamos mais uns Levels Ups aqui para a próxima. E aí, chegamos à próxima parte. Aqui, o que eu mais gosto quando estou fazendo um Taçadar agressivo é Static Charge, é carga estática. O que ela faz? Está vendo que eu estou batendo 74, né? Deixa eu tacar um raio nele. Agora, quando eu ataco... Oh, meu Deus, ele saiu do... Mas, por exemplo, já vou mostrar. Ah, eu não peguei a carga estática, caramba. Enfim, e ela vai dar mais dano quando o cara estiver tomando choque. Essa daqui aumenta a duração, então quer dizer que eu fico invisível por mais tempo. Se você está passando por um perrengue, pode ser necessário. Mas, geralmente, eu nunca passei por um perrengue que eu precisava de um segundo e meio a menos nisso daqui. É, a mais, né? Para ficar três segundos invisível. Nunca achei necessário. Então, eu geralmente vou com isso daqui, ou com a mula se eu estiver tendo dificuldades para defender a minha lane. Porque, principalmente em mapas, assim, que você... Por exemplo, quando você traz as minas que vem o bichão destruindo, se ele não conseguiu destruir, você chama a mula algumas vezes até a mina abrir de novo. Vamos refreshar nos forts aqui. E dar os minions, porque já estava entrando na base do outro cara. Então, aí, geralmente, eu pego a mula para ficar consertando a paradinha. Então, eu vou marcar aqui o static charge, só mostrar para vocês. Já vou dar uns level up aqui para a gente pegar o próximo. Ó, então, vamos lá. Eu estou dando choque. Aí, eu ataco. Vai bater crit aqui, está vendo? Crit, crit. Só não está mostrando quanto que eu estou batendo. 86. Aí, vamos ver quando atacar crítico, quanto que vai dar. Ah, só mostrou 65. Como é que 65 é crítico? Enfim, vamos lá para o próximo. Level up. Aí, tem os dois. O force wall, ele põe o muro. Deixa eu marcar aqui para vocês. Coloquei o muro. Aí, os caras têm que desviar para passar. Então, é legal para você afunilar a luta. Ou evitar que as pessoas fujam. Então, tipo, coloquei aqui. Quando ele estiver fugindo, ele vai ter que vir aqui para esse cantinho, para esse funil. Para ele conseguir escapar. Então, vai dar uma afunilada aí. E aí, o outro. Posso dar um reset level aqui. Ele vai resetar tudo. Mas, aí, eu dou o level rapidão, só para mostrar para vocês. O archon. No level 10. Aí, é bom que agora aqui dá para eu ir testando outras coisinhas. Mas, eu vou fazer a mesma build, só para continuar. E, cadê os caras? Não deitou o Gliminion? Dei. Enfim. E aí, o archon. Quando o bicho aparecer aqui, eu fico grandão. Eu já vou castar. Já vou dar um level up para falar do outro. Então, aí, o archon está aqui. Eu aperto. Fico grandão. E aí, eu bato muito mais forte. Só que aí, os ataques estão intervalados. Está certo? Estão intervalados por quê? Porque aqui, eu gosto de pegar esse Distortion Beam. Que ele dá slow no inimigo. Quando você pega isso aqui. Deixa eu acabar. Para mostrar o ataque aqui para vocês. Eu estou atacando. Ele vai atacando as bolinhas. Quando eu pego esse Distortion Beam. Isso aqui vai virar um raio. Geralmente, eu pego isso daqui. Esse Activate Low Health, eu não costumo pegar, não. Eu prefiro castar quando eu precisar. Esse daqui vai aumentar a duração. E vai te dar Move Speed. É legal. Talvez, para você fugir. Na verdade, eu nunca peguei nenhum desses outros aqui. Eu só pego o Distortion Beam. Se tiver muito perrengue em alguma luta. Shink e Rei. E só. Geralmente, Distortion Beam é o melhor aqui. Porque, ó. Vira um raiozinho. O cara vai ficar lento. Ele não vai conseguir escapar. Está vendo como a velocidade dele fica lenta um tempinho? Quando ele apanha. Enfim. Aí, geralmente, é a minha pegada aqui. Para eu não me preocupar com as coisas. Quando você ulta, ele não vai... Ele não vai... Ah, deu um daninho a mais ali. Quando eu ataquei ele. Enfim. Geralmente, quando você ulta, o ataque não fica contínuo. Mas você pode ver que é por tique. É só o efeito que é um raio. Continua batendo. 1, 4, 4. 1, 4, 4. 1, 4, 4. Não é um raio contínuo que nem o do Asmodan, por exemplo. Que fica drenando o tempo todo a vida dos caras. Mais level up aqui. E aí, a gente chega no level 16. Aí, tem algumas habilidades interessantes. Quando a luta está um perrengue, eu pego esse daqui. Por quê? Eu não usei habilidade. Mas assim, eu estou apanhando. Oh, meu Deus. Estou apanhando. Estou apanhando. Estou apanhando. Estou apanhando. Aí, eu preciso fugir. Aí, eu aperto o E. Ninguém consegue me atacar. Eu fico invisível. Só que você vê que você continua andando na sua velocidade ridícula de sempre. Aí, o que eu gosto de pegar? Eu pego esse Dimensional Arp. Por quê? Você fica muito mais rápido. Excelente para escapar. E você ganha vida. Então, geralmente, você vai ativar isso quando você estiver morrendo. Aí, você vai castar isso. Vai ficar muito mais rápido. Vai parar muito mais longe. E vai estar com a vida cheia. Então, eu já consegui matar gente. Porque o cara ficou me caçando com pouca vida. E eu castando isso aqui. Toda hora que ele conseguia chegar perto de mim. Então, vamos lá. E outra aqui. Esse daqui é o Slow. Mas, como eu já tenho o Slow do Atataki. Isso aqui vai fazer o cara ficar um pouquinho mais parado. Esse daqui é legal se você for agressivo. Se você colocou bastante ponto aqui na Tempestade Psionica. É legal que você vai poder castar dois. Então, por exemplo. Só que é logo em seguida. Você não pode dar um tempo. Então, eu vou castar um aqui. E já coloquei outro ali. Então, isso aqui é muito legal. Para ter um controle maior do mapa. Vai depender muito da partida. Você tem que ficar sempre de olho. Nas coisas que você está pegando. E por último. No level 20. A gente pode escolher. Ou melhorar os dois ults. Deixar o Archon mais forte. Fazer o muro durar mais tempo. Ou você pode pegar o Rewind. Para você poder atacar a habilidade mais rápido. Então, por exemplo. Ou então isso aqui. Que vai dar um Shield para todo mundo. Aí você vai ter que pensar. Estou indo mais agressivo. Estou indo mais... Estou indo mais defensivo. Preciso ajudar mais o time. Aí você pega o Shield. Então, assim. Estou indo mais agressivo. E está fácil. O que você faz? Ah, vou pegar aqui o Rewind. Por quê? Porque eu vou atacar duas vezes o meu negócio. E ainda vou dar um Reset nos cooldowns. Lembra de dar um tempinho. Vou atacar dois. Opa. Dois. E aí eu... Ah, castei antes. Enfim. Reset cooldown. Ou, Reset level. Não. Enfim. E aí eu ia castar quatro de uma vez aí. Porque eu ia castar dois. Dar o Reset cooldown. E castar de novo. Mas eu apertei na pressa. Dá um tempinho. Porque geralmente ele não entra em cadência. E dá uma bugada. Ele não vai entender. Que você já entrou no cooldown do W. Eu percebi isso com alguns casts aqui. Que eu dei. Que toda vez que eu apertava a habilidade que eu queria. E depois dava um Reset cooldown. Não só com ele. Com outros personagens também. Acontecia esse tipo de coisa. De você desperdiçar o seu Reset cooldown. Porque o jogo ainda não entendeu. Que você entrou em cooldown já. Cadê aqui a minha partida? A gente perdeu essa? Por que eu estou aqui no escuro? Vamos lá. E o mesmo taçadar. Vamos lá. É esse aqui. Então esse mapa aqui. É a Baía do Coração Negro. O objetivo desse mapa. Como todos os outros. É destruir a base do adversário. Como que funciona esse mapa? Esse mapa é bem grande. Só que ele é muito rápido. Comparado aos outros. Você vai ter uns bauzinhos do tesouro. E quando você faz a... Quando você mata aqui os mercenários. Você ganha dinheiro. E aí em um determinado momento. Aqui vai ter um barquinho. Que você vai pagar. E aí ele vai bombardear a área do adversário. Aqui é o único ponto de visão do mapa. Ele é muito bom. Para proteger aqui em cima. Boa parte da ação vai acontecer aqui. E quem vai bot. Geralmente. Dependendo da partida. Principalmente em partidas pub. A galera. Vai vir aqui. Vai ficar 10 minutos. Sem ninguém incomodar. Isso acontece muito. Então. Estou aqui eu de... De taçadar. No unicórnio aqui. Então. Você vê aqui que o cara. Desceu do cavalo. E aí agora tem que esperar um pouquinho. Para poder voltar. Tá. E a galera está fazendo aqui o controle. Dessa área. Aí claro. Se você ver a nossa partida. A gente não tem nenhum ADC. Fortão. Então. Meio que. O que a gente tem aí. Para dar muito dano. A gente tem os dois tanques. Que é o taçadinho. O muradinho. Taçadinho. Eu estou caçando aqui o muradinho. Que saiu com pouca vida. Mas a gente tem o muradinho. E o artas. Então eles são bem tanques. Assim. Eles dão um bocado de dano. Mas não são. Um assassino. A gente tem aqui. Nos dois times. Oh meu Deus. Nazibo. E o nazibo. Ele é um especialista. Ele tem um bom controle de área. Olha. Não deu mole aqui. Para me atacar as coisas. E quando ela atacou. Já estava vazando. E ele é especialista. Ele está com as habilidades. Ele dá. Todas as habilidades. Ele dá um veneninho. E aí. Quando dá 50 segundos. Nesse mapa. Aparece esses baús aqui. Para a galera pegar. E aí. Como eu te falei. O cara está sozinho aqui. Todo mundo esqueceu dele. E a gente está lutando aqui. Se matando no top. Eu estou tentando. Junto com o Brightwing. Brightwing é o suporte. Healer. Ele heala muito. Você vai ver. No final da partida. O cara healou. Mais que qualquer coisa. Então. Como a gente já tinha um healer. Eu tentei fazer uma build. Assim. Mista. De dano. E também. De sobrevivência. Porque como eu ia ser. Dano. Focando no Psyonic Stron. Você viu. Que eu castei o invisível. E o negócio passou direto. Então. Você tem que ficar sempre de olho. Quando você vai castar. O seu E aí. Para você poder. O Shift. Lá. Dimensional Shift. Para você poder escapar. Tem 20 segundos de cooldown. Dá para usar um bocado. Eu estou sempre aqui. Tentando fazer o controle de lane. Para não deixar os minions chegar. E também. Eu fui ficando um pouco. Com pouca mana. Mas eu estou sempre tentando castar. Para deixar o nosso tanque. Mais tankudo. Enquanto isso. O Brightwing. Vai healando. O Brightwing. Ele dá uns pulsos. Que ele heala todo mundo. Cadê? Ah. Não tem ninguém perto. Não tem ninguém com pouca vida. É só quando tem gente com pouca vida. Sai esse pulso. E aí. O que acontece? Todo mundo já passou os baús. E a galera agora. Está tentando entregar. Quando a galera. Está tentando entregar. Rola uma briga aqui. O ideal. É você ter um controle. De alguma forma. Dessa área. Para evitar. Que as pessoas entreguem. Uma forma de ter o controle. Dessa área. E apertar o tab. Toda hora que você aperta o tab. Vai mostrar quem tem moeda. Então se você ver. Que o time adversário. Tem moeda suficiente. Para entregar. Aí vale a pena. Você. Posicionar seu time. Já para ajudar aqui. O Brightwing. Não tem cavalo. Mas quando ele usa o Z dele. Ele teletransporta. Em alguém do time dele. Então está vendo aqui. Que o pessoal está tentando fazer o controle. Por quê? Meu time tem moeda para caramba. Tem oito moedas aí. Para entregar. Então a galera está tentando sobreviver. A batalha. Mas vai ser meio difícil. Porque o cara ficou no meio de todo mundo. E aí. Enquanto isso. É só ir fazendo o controle. Então você sempre olha aqui embaixo. Aqui é quantas moedas o outro time já entregou. E quanto falta para sair o canhão. E aqui. No caso. O meu time. Você vê cada time. Quanto falta. Eu tinha que dar um jeito de dar lock. No meu personagem aqui. Deixa eu ver. Não dá. Enfim. Aí. Pode ver. Você viu que ela está com esse olho na cabeça. É porque eu usei. Aquele oracle. Então quando eu uso o oracle. Eu tenho visão de tudo. Em volta de mim. Inclusive de herói invisível. Então eu sei que ela está por aqui. E aí de tempos em tempos. Também. Quando ela está invisível. É que aqui não dá para ver para vocês. Se fosse uma partida normal. Você ia ver que fica tipo um borradinho. Tipo um predador. Naquele lugar. Moradinho ficou aqui. Estendendo aqui a briga. Meio desnecessário. Porque o que acontece. Tem que sempre ficar alguém na lane. Pegando experiência. Aí o que que eu. Eu dei uma voltada para tentar ver. Se eu consegui ajudar eles. Porque eu estou sempre aqui de olho no minimapa. Então. Geralmente eu jogo olhando mais para o minimapa. Do que qualquer coisa. Aí eu vi aqui. Está vendo esse brilhinho. É o carinha chegando. O Brightwing. Então quando eu vi ele chegando. Eu já fui para cima dos caras. Então aí o que que acontece. Isso aqui é uma prisão que o Nazibo tacou. Você pode atacar ela para destruir. Se você tiver com o herói lá do último vídeo. O ETC lá. O Glamrock. Você pode castar o W dele. Que você vai explodir assim ao seu redor. E vai ter espaço para você fugir. Porque ele vai empurrar tudo para longe. Aí voltou os baús. A galera agora vai lutar para tentar pegar os baús. E ele. O nosso Nazibo conseguiu prender dois dos outros. Então está todo mundo com visão. Outra coisa. Está vendo essas aranhas aqui do chão. É a habilidade do Nazibo. Se ela pega em você. Eles vão ter visão de você do mapa. Então tem que sempre tomar cuidado com isso. Voltei aqui para o poço. Para poder regenerar a vida. Vamos ver aqui. Vai ter mais batalha de novo. Porque todo mundo. A gente está com muita moeda. E a dele lá só tem cinco. Então vai rolar uma luta bacana. Aí eles estão vendo que eu estou com pouca vida. O que eu faço. Casto o negócio. Ao invés de eu ir. Em linha reta. Que eles já esperavam que eu fosse. Eu fugi. Pela tangente. E fui saindo de mansinho. Eu pensei. Pô. Vou sair correndo. E vazar daqui. Só que eu lembrei. Pô. Mas a nova está viva. A nova vai encher o saco dos caras. Ainda bem que eles estão conseguindo matar. Aí eu peguei. Voltei. Só para castar o Oracle. Tacar algumas coisas na nova. E continuar tendo visão dela. Só fiquei tomando cuidado para duas coisas. Ela tem uma skill shot. Você viu que ela tacou uma skill shot aqui. Como eu estava com pouca vida. Aquela skill shot nesse level que a gente está. Podia me matar. O auto ataque dela ainda não. Porque está muito fraco. Então eu fui arriscando. E sempre ficando atrás. Do meu time. Porque skill shot só pega no primeiro. Só que aí. Aqui a gente conseguiu pagar. Está vendo aqui. Vai bombardeando. Cada vez que você paga. Dá para levar. O bombardeio leva quase tudo. Assim. Depende do estado. Que tiverem as coisas. Aí ele sim. Começa daqui. Depois ele vai para cima. Está rolando aqui ação. Não. Beleza. Aí o que eu estou fazendo. Eu estou vendo aqui que está rolando as coisas perto da torre. Eu já corri aqui para cima para tentar dar uma segurada. Aí também os caras. Eu já desconfiei que os caras estavam levando isso aqui. Porque ninguém levou até agora. Então é sempre bom. Você ter. Pelo menos uma pessoa em cada lane. E outros dois levando. Mercenário. Gankando. Então assim. Eu estou até bem abusado aqui com o Nazibu. Porque eu sabia que o Brightwing estava aqui. Então estou bem tranquilo. Aqui a mula. Como aqui é de bombardeio. Eu peguei a mula. Justamente para poder. Ficar recuperando. Então mesmo que o bombardeio não leve. Consiga levar tudo. Eu consigo dar. E agora dei mole. Porque eu sabia que ela ia entregar. A Kerrigan. Aqui eu fiquei mandando Kerrigan. 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 Porque eu apertei o tab durante a partida. E vi que a Kerrigan tinha 6. E aí eu falei. Vamos gente. Eu fiquei piscando. 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 Justamente para a galera vir. Só que aí. Eu acho que eles estavam ocupados. Concentrados. E outra coisa. Que não perceberam. A Kerrigan entregou. E começou o bombardeio aqui. Aí. Não tem muito o que fazer. A bomba vai. Se eu ficar onde está a bomba. Eu também tomo dano. Está vendo que fica uma área boa. Em volta da bomba. Então eu evito isso. E aí eu estou tentando de alguma forma. Entrar na teamfight. Mas sem dar muito na cara. Assim. Porque. Eu não sou tanque. E nem nada disso. Tipo. E nem é. Muito ágil. A única entrada que eu tenho saída. É a do. É de ficar invisível. E assim. No level baixo. Ela ainda é meio fraquinha. Não vale a pena você entrar na porrada. Usando aquilo. Aquilo lá é para se salvar mesmo. E. E só. E se manter vivo. Então assim. Até que esse Stitch. Eu ia falar. O PUD. Esse Stitch está acertando uns bons hooks. Mas eu sempre fico de olho. Para sair da linha dele. Para não. Para não sofrer as consequências. E aí. O que eu estou fazendo. Toda hora. Que eu vejo alguém tentando entregar. Eu tento descer ali. Para ajudar. Só que aí. Aqui. Só. A gente. Tem. Moeda. Então o ideal. É a gente entregar. Tentei chamar todo mundo aqui. Para entregar. E aí. O segredo. É fazer o seguinte. Desculpa. Dei uma tossida aqui. É o seguinte. Você sempre. Tentar ficar rodando. Esses campos aqui. Esses campos. São mercenários. Mas eles só dão dinheiro. Então eles são bem fraquinhos. Tentando salvar o Brightwing aqui. Eles são bem fraquinhos. Mas. Mas vale a pena. Para você toda hora. Pegar duas moedinhas. Os outros mercenários. Além do dinheiro. Eles também dão. Dão mercenário. É claro. Aí eu dei. Eu voltei aqui. Mas a nova já estava aqui na região. Apareceu todo mundo. Vamos lá. Ah. Ele engoliu o cara aqui. Os extintos tem dois ultis. Um ele engole a pessoa. Você viu que ela ficou insistindo em me matar. Aí mesmo com pouca vida. Ela foi insistindo, insistindo, insistindo. E acabou morrendo. E claro. Porque o Brightwing apareceu. E me enrilou horrores. Então falando assim. O extintos tem dois ultis. Um ele fica soltando uma gosma. E o outro ele engole o cara. Você vai ver aqui nessa parte. O extintos vai. É o Saturino. Ele vai pegar. Ele vai pegar esse ult. E vai pegar também. O... Ah. O cara falou aqui. Alguém reclamou dele aqui. Ele tá reclamando que ele tava tentando me ajudar. Ah. Eu nem percebi na hora que ele digitou isso. Eu tava aqui nesses vírus. Eu não deixei ele. Eu tava aqui sendo caçado pela Nova. Mas enfim. Se você ver a gravação aí depois. Você desculpa. Você tem o replay aí. Você vai poder ver. Que eu tava sendo caçado pela Nova. E o Brightwing veio me ajudar. Mas desculpa. Eu não te abandonaria se não fosse essa situação. Então eu tento sempre ser efetivo. Pelo menos assim. Nessa área aqui. Por quê? Porque demora muito pra chegar do outro lado. Pra pegar pra além. Por isso que eu falei. Que às vezes as pessoas vêm aqui embaixo. E ficam ali pra sempre. Não muda. Então geralmente algum herói. Que depende de ficar farmando. Mortes. Kills. Ou alguma coisa assim. Vão pra lá. Então assim. O Arthas é o nosso tanque. O Brightwing. Não vai conseguir muito aqui. O que ele tá tentando fazer? Porque ele tá longe pra rilar alguma coisa. Caramba. Não vai dar pra escapar do ult dela. Mas aí a galera aqui. Ah já tá rolando aqui. Tentando pegar as moedinhas. E o Saturino tentando invadir. Então a gente já conseguiu pegar as moedinhas. O Saturino só conseguiu pegar uma desse baú. São cinco moedinhas por baú. O time tá lutando por outra aqui. Aí eu me liguei quando clicou aqui. Que a Kerrigan tava por ali. E agora eu tô tentando caçar ela. Só que eu fiquei piscando. Aí não tinha muito o que fazer. Porque esse cara aqui tá voltando. E aí ele não percebeu ela chegando. Quando eu pisquei. Mas aí o pessoal tá insistindo. Eles tão com quatro moedinhas cada um. Seis com o Saturino. Então daqui a pouco eles vão querer vir aqui entregar. Aí ele acertou o Hulk. Aí o cara voltou aqui pra tentar ajudar. Ele também comeu o Brightwing. Mas assim. É muito difícil você conseguir matar um Brightwing. Ainda mais quando a gente tá overlevel. Deixa eu dar um pausa rápido só pra falar das skills aí da galera. Então lembrando. Apertou o Tab. Vai aparecer essa tela aqui. Você pode ver a contribuição de XP. Conforme as pessoas estão ajudando. Até que eu tô ajudando razoavelmente. Não? Tô. Tá Sadara ali. Você viu o Healing. Que nem eu falei. O Brightwing aqui. Ele heala muito. Só o fato dele existir. Ele já fica curando o time todo. Dano de Siege. Dano de Hero. Quantos morreram. Takedown. Takedown não é quantos heróis você matou. Mas se você estava presente quando ele morrer. Porque às vezes você vai ver um número aqui muito maior. Do que a quantidade de pessoas que morreram. Eles faziam isso justamente pra favorecer o time. Ser mais colaborativo. Mais cooperativo. Do que ficar solando o kill. Então vamos lá. Tá aí meio equilibrado. 4 kills. 5 kills. Todo mundo aqui level 13. Então como é que ficou? A nova pegou o negocinho que dá slow. Eu nunca faço essa build. Geralmente eu gosto de pegar o que aumenta o dano do skill shot lá dela. O snipe. O resto tudo bem. É uma build diferente. Mas enfim. Mas eu não gosto muito. Eu gosto muito de ir com ela com burst. Ela pegou o triple tap. Que é aquela que ela dá 3 raios. O Nazibu de lá. Pegou o espírito. O nosso Nazibu também pegou o espírito. Eu peguei o Ashom. Porque como esse mapa é muito grande. Muito largo. Eu não achei muita necessidade. De pegar o muro. E também porque ele vai me dar mais. Vai me deixar mais. Vai fazer eu sobreviver mais. Numa luta. Ficar mais tempo vivo do que o muro. Nesse caso aqui. Porque os caras dependem muito de contato. Com exceção da nova sim. Peguei aquele lá que eu já falei pra vocês. De retornar mana. Isso daqui que vai reduzir o tempo do Oracle. Então por exemplo. Eu usava bastante pra pegar a nova deles. Cadê a nova deles? Tá quase na base aqui. E também pra sempre que a gente entregar. Pra eu poder castar. E ver onde que estão os inimigos. Pra saber se vai ter luta. Ou não. Peguei a mula. Como eu já falei. Pra ficar tentando manter as nossas torres vivas. Mesmo depois de um bombardeio. Eu tô castando aqui. É porque ele não mostra quando eu casto. Mas eu fico tentando no mapa. Toda hora ficar de olho. E soltando uma mula. Pra poder recuperar. E agora no level 13. Peguei lá o slow. Que nem eu comentei com vocês. O moradinho pegou um soco. Ele tem duas. Uma ele fica grandão. A outra ele dá o soco. Esse aqui eu vou mostrar mais pra frente. Mas ela tem duas habilidades. A Carrega. Um ela traz um bicho. Que é bem forte. Dá muito dano. É bem legal. E o outro ela fica dando raio em volta. E na passiva da Carrega. Quanto mais dano você dá. Mais escudo você ganha. E aí lutando. O Sticks já falei. Que ele pegou de engolir. Você vai ver mais pra frente. Que ele vai conseguir engolir várias pessoas de uma vez. O nosso Nazibo. Pegou o mesmo que o outro. O Brightwing. Ele pegou aquela. É uma que ele solta um ar. Assim em volta dele. Daqui a pouco eu mostro de novo. Mas ele castou quando ele estava fugindo ali. Do Saturino. E vamos ver. O nosso Muradinho pegou de ficar grandão. Vai ser legal. Porque eu vou poder mostrar. E o Arthas pegou o negócio de chamar o dragão. Então vamos continuar aqui. Com a nossa partida. Ele acabou de castar aqui. Então tá vendo? O Brightwing fica castando essa bolinha em volta dele. Calma aí. Quando tem pouco. Tá vendo? Sai um negocinho verde. Então. É o riozinho que ele tem. Aí eu castei o negócio de invisibilidade. Porque eu sabia que a nova estava chegando. Então eu não fui ficar dando mole ali. Pra ela. Então assim. Aquela. Essa habilidade de ficar invisível. Você pode castar quando a nova te dá target. Pra você. Pra você. Escapar desse ult dela. Que é o Triple Tap. Vai ter uma luta aqui. Enquanto eu tô pegando. Só que aí. Tipo. Não vai dar pra chegar a tempo. E o nosso Muradinho. Tá meio que lascado. Porque ele tomou tudo que podia tomar. Pra ficar preso. E ainda conseguiu escapar. Muito bom. Caramba. Jogou bem pra caramba. E a nova tá caçando ele. Né. Claro. Ixi. Não. A nova tá muito fraquinha. Ele esqueceu o que ele tava fazendo. Meu Deus. Ele esqueceu o que tava fazendo. Ainda bem que eu vim aqui pra curar ele. E aí. De novo. A nova deu mole. Além dela ficar visível. O nosso Nazibo. Engoliu ela ali. Com os zumbis. E agora a teamfight é nossa. Ó. Tá vendo? Essa bola que saiu aqui. É o ult do. Ó. Os dois. Os dois Nazibos tacaram aqui essa parada. E morreram. Enfim. E aí. Nessa luta toda aqui. Os caras tão tentando ir no nosso. É. Os caras tão tentando ir no nosso tanque. Em vez de ir em mim. Que eu sou mais moleza de matar. E aí. Ó. Esse daqui é o outro ult do Muradinho. Que ele fica fortão. Aí ele tá tentando caçar quem aqui. Aí eu dei a volta só pra contornar. Porque eu vi que o Muradinho tava indo pra um lado. E que eu não ia mais alcançar o Pud. Mas aí aqui ó. Acho que eu dei um pouco mole. Porque ele vai conseguir escapar. Por dois motivos. Uma porque tem a fonte aqui pra ele dar um gole. Não. Não escapou não. Ó. Escapou. Caraca. Ele escapou. E a gente ainda quase foi pro Bilal. E aí nessa... Nesse desespero de querer tacar tudo. Olha o que eu acabei tacando aqui. A mula. Que birosca né. Ao invés de tacar a mula no lugar útil aqui. Pra proteger. E aí ela tava me seguindo. Mas aí eu me liguei que ela tava vindo. E tem duas formas. Se você se liga onde ela tá. Porque fica borradinho. Tipo o Predador. Você pode tacar a sua Tempestade Psionica. Pra marcar o lugar pra você. Saturino vai entregar. Eu tô querendo voltar pra base aqui. Porque eu tô com cinco moedas. E pouca vida. E pouca mana. Então eu não quero dar mole. E também não tem a fonte aqui. O cooldown. Pra poder beber. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cadê? O Nazibo. Ele é muito bom. Pra ficar levando aqui. Esses. Esses mercenários. Então você pode ver que toda hora. Aqui no minimapa. O Nazibo tá em algum mercenário. Aí. Ajudando a levar. E agora meu time tá se preparando. Pra entregar. As moedas. Só que aí rolou. Rolou a teamfight aqui. Esse daqui é o ult do Artas. Que ele pegou. E esse Muradinho tá jogando muito bem. Aí eu tô só me preocupando assim. Colocar escudo nele. Quando eu vejo que ele tá mais indo pra cima. Botar o negocinho no chão. E dar dano. Porque afinal de contas. Eu tô dando muito dano. O baú. Cada vez que você ataca ele. Ele dá um só de dano. Aí você pode ver que quanto mais gente batendo. Mais rápido você destrói ele. Pra pegar as moedinhas. Aí. Aí tem algumas habilidades que ajudam. Você destruir mais rápido. Que nem eu falei. O laser do Asmodan leva o baúzinho rapidinho. Aí o time tá aqui tentando entregar. Aí o que que eu fiz? Eu fui pegar esse outro baú. Aqui vai ser show de bola. Deixa eu ver se eu taquei mais alguma mula aqui. Pra mostrar pra vocês. Porque enquanto eu tava aqui destruindo. Esse Muradinho aqui foi esperto. E aí ele vai. Eu tô aqui destruindo. E só tô pegando uma ou outra. Aí na hora que eu tô quase destruindo tudo. Ele pula. Bem na hora que destruiu. E todas as moedinhas vão embaixo dele. Não cai espalhado. Nem nada disso. Fica tudo embaixo dele. Tô aqui abusadinho. Porque eu tenho meu escudo. Meu escudo é forte. Não sei o que. E aí. Só que eles vão fazer nada. Tá vendo que eu tô saindo mais rápido? Daqui a pouco o level 20 eu mostro que eu peguei. Como eu vi que eu ia ser alvo toda hora. Eu peguei a habilidade que faz o meu negócio de invisível encher minha vida. E também fazer eu andar mais rápido. Então isso vai dar pra dar uma escapada. Então. Eu tô falando aqui delivery. Por quê? Porque eu apertei tab. Eu vi que o Muradin tinha 6 pra entregar. E que tava acabando o bombardeio. Então aí eu aproveitei pra fazer a ronda aqui. E já consegui entregar. Enquanto isso é bom. Porque o time deles tão demorando pra vir pra cá. Mas aqui tá preocupado em destruir lá os Crips. Então ela tá fora de ação por enquanto. Aí eu castei aqui pra ver se a... A nova não tá chegando. Aí eu vi ela chegando. Porque ela chegou bem no finalzinho. Do evento. Então aí a gente tá se preparando. Ó, os caras me deram um body block aqui. Eu fiquei piscando desesperadamente pro cara parar de me travar. Porque aqui é meio inútil vir no teamfight. Eu ia sair sozinho nas costas dos caras. Então assim, fui lá, taquei o escudo no Arthas. O escudo segurou pra caramba. Mas não foi o suficiente. E aí eu me transformei no bichão. E sentei a porrada na... Sentei a porrada na menina aqui. Na Carragun. E aí ó. Ó o pouquinho de vida que eu tô. Ninguém vê em mim. O pessoal já desistiu. Sete de... Por quê? Porque eu tenho escudo. Eu tenho escape. Eu tenho tudo. Ó, escudo. Entregar. A pior coisa que ele fez foi rucar o cara. Com o tantinho de vida que ele tinha. Então você consegue fazer muita coisa com esse tanto de vida. Porque uma vez que você taca... E ainda tem o Brightwing descendo em mim. Então uma vez que você taca o escudo e... Uma vez que você taca o escudo e coloca lá o seu negócio de ficar invisível. Você rapidão, você já recupera um bocado de vida. Aí eu só vim aqui pra tentar tirar um pouco. Mas aí eu me liguei quando eu dava sem mano. Não ia ter muito o que fazer. Eu achei melhor deixar a mula. E ir pra base e recuperar. Porque não tinha. Na verdade eu vim aqui acreditando que ia ter uma fonte. Mas eu nem me liguei. Porque assim, numa bombardeada que os caras tá, a fonte já era. Então não tem muito o que fazer. Tem um elemento aqui no mapa que ninguém foi ainda. Que é muito bom ir sempre que ele tá aberto. Que é esse boss. Porque se você deixar esse boss aqui despercebido. Ele vai levar o seu top todo. Então vale a pena vir aqui e levar esse boss aqui sempre que possível. E agora como eu tô com a vida recuperada. Acho que o time vai fazer ele agora. Não sei. Mas eu sei que o time de lá vai querer entregar. Porque tem quatro. Mas enfim, não vai ser o suficiente. Ó, piscando desesperadamente pra ir pro boss. Aí a gente começou só alguns. Mas foi bom porque o Atas tanca bem. Eu ainda coloquei o escudinho nele aqui. Você viu que ele aguentou o porradão e não chegou a atacar a vida dele. O resto do time tá vindo. Só que aqui o pessoal não deu meio mole. Porque eles não viram o Muradinho chegando. Até tentei piscar. Mas o Muradinho veio sozinho. Meu medo é que o Muradinho viesse com todo mundo. Então os caras trocaram lá o boss por esses mercenários aqui. Aí o Muradinho ainda tentou catar o ponto. Mas tá os cinco do time aqui. Porque você viu que ele pulou. Jogou a galera pra fora do ponto. E acabou morrendo. Porque tinha muita gente aqui pra ele conseguir se virar. E agora. Na Ziba vai desesperadamente tentar parar essa wave. Enquanto a gente vai entregar. Aí dá uma paradinha aqui. Aí vocês podem ver assim. Que embora eu tenha toda a minha sobrevivência. Eu não tô indo desesperadamente pegar as moedas. Por quê? Porque eu sou papel. Se eu ficar passeando com 15 moedas por aí. A galera vai vir direto em mim. Então o que eu tô querendo fazer? Eu tô querendo só fazer o controle da luta. Dar o máximo de dano que eu puder. Dar slow na galera. Evitar que eles consigam matar personagens principais. Chaves pra luta. Então eu evito ficar com um monte de moeda. Então sempre... Eu vou lá. Ajuda a pegar moeda e tudo mais. Mas sempre que tiver um Artas. Um Muradinho. Eu vou deixar eles pegar. Porque eles vão aguentar muito mais porrada. Muradinho principalmente. Por exemplo. Ele tá aqui. Aí ele vai rolar uma porrada ali. Ele pega e pula pra cá. Qualquer um que for tentar pegar. Ele vai ter que dar a volta no mapa. Pra chegar nele. Então é muito melhor. Deixar esse cara aqui pegar. E aí também eu fico livre. Pra fazer o que eu quiser. Sem preocupação. De... Pô. Vou perder um monte de moeda. Aí se eu quiser dar uma arriscada. Eu posso arriscar à vontade. Porque eu não vou perder moeda. Tem cara que joga o jogo. Ele vai pegar lá um Assassin no melee. Aí ele acha que... Aí tem muita gente que joga esse jogo. É... Movido a mechanics. Porque você ganha ponto de mechanics. Cada vez que você faz... Entrega a moeda. Aí... Que nem aqui. Eu deixei o Artas pegar. Até sair de perto. Pra mostrar pra ele. Pega aí. Aí tem cara que é movido a mechanics. O cara vai... Você vai ver tipo... Elydian andando por aí. Com 20 moedas. Que ele ficou tipo... Não participou de uma batalha. Mas ele fez todos os campos mercenários. Que podia fazer. E ficou carregando com ele. Não tinha espaço pra entregar. Mas ele vai pegando. Ele vê o... Alguém do time fazer alguma coisa. Ele vai dar um dash lá pra pegar as moedas. E o que acontece? Primeira vez que ele aparecer numa teamfight. Todo mundo vai cair de pau em cima dele. E ele vai entregar todas as moedas pro outro time. Então tem que ter um pouco de bom senso. De maneira legal... De maneira legal... É legal ter alguém que centraliza as moedas. Porque aí na hora de entregar. Só uma pessoa precisa entregar. Se precisar de uma teamfight. O resto consegue até defender. Enquanto ela entrega. De outra maneira. Tem aquele negócio de você não contar com os ovos. Tudo na mesma cesta. Aqui. Ele vai engolir. É muito engraçado. Ele engolir. Não pegou o level 20 ainda. Deixa ele pegar o level 20. Pra eu mostrar. As habilidades que cada um pegou. Não deu tempo do Bright Ring. Se ela transportar nele. Mas... Então não é legal contar com os ovos. Tudo na mesma cesta. Então você vai ver sempre assim. Alguns do time com 6. Outros com 4. Vai estar sempre assim numa média. Sem tentar centralizar tudo na mesma pessoa. Alguns raros casos. Você vai ver que vai rolar uma batalha. Vai sobrar uma pessoa só. E ela vai pegar tudo. Mas fora isso. Não fica desesperado. Querendo fazer pontuação de mecânica. E não sei o que. Você não vai ganhar uma medalha por causa disso. Então é melhor você ganhar a partida. Ganhar a partida vale muito mais. Em questão de tempo. Investido aí. Pra ganhar XP. Ganhar gold. Essas coisas. Do que ficar catando mecânica. A rodo. Então. A gente indo rushando lá. Pra tentar pegar os caras. Nossa. Ela deu muito mole. Ela ficou parada aqui. A gente passou direto. Porque se ela tá parada. A gente não vê. Mas quando ela tá andando. Ela parece. O predador. E aí. O Bright Ring. Tá lá matando. Aí eu me liguei. Caraca. Eu fiquei tancando os bichão lá. E o Bright Ring se lascando. Aí na hora que eu vi. Assim. Ela já tá voltando. Eu quase que. Não consigo chegar a tempo de ajudar. Mas quase. Ele ia solar ela. Tranquilo. Então sempre que eu tenho oportunidade. Eu tento entregar aqui. Steads tá chegando. Vamos lá. Level 20. Os dois. Deixa eu dar um pausa rapidão. Mostrar aqui pra vocês. As habilidades de cada um. Que cada um pegou. Então. Cada um foram evoluindo aí. De acordo. Vamos lá. Ela pegou o Fast Reload. Que que isso daqui é bom. Do jeito que a partida tá. Eu acho que a pior coisa que ela fez. Foi pegar esse Fast Reload. Nesse mapa seria muito melhor. Até pelos inimigos que ela tá enfrentando. Ela pegar outra habilidade. Por quê? Porque o Fast Reload é bom quando. Tem muito caro papel no outro time. Pra você matar rápido. E ela pegou evolução aqui. Essa evolução quer dizer o quê? Se você matar um cara. Com seu ult. Você vai poder ultar de novo. Aí você matou esse cara. Você vai poder ultar de novo. Então você vai poder ultar o time inteiro. Se você conseguir matar todo mundo com seu ult. Sem ter cooldown. Mas assim. Nesse mapa eu prefiro o outro. Que você vai poder castar um raio lá. Que vem do céu. Do espaço. E destrói a galera. Eu acho que é muito melhor. É muito mais efetivo pra uma teamfight. Aqui nesse caso. Pra controle do mapa. O Nazibu deles. Pegou o Bolt of the Storm. Que deixa você teleportar. Isso é muito bom pra você fugir. Principalmente quando você pega um herói. Que não tem muita mobilidade. Nazibu investiu mobilidade. Ele pegou o Sprint. O Bolt of the Storm pra fugir. Porque basicamente é o que eles estão fazendo. O nosso teamfight tá muito mais sólido. A 17 contra 9. Então tá muito mais sólido. Então aqui o Stitz pegou esse Hungry. Que aí ele pode ficar catando. Comendo gente. Até o primeiro cara ser vomitado. Então você consegue comer gente pra caramba. Vai ter uma hora aí. Que o Stitz vai comer 3 caras de uma vez. O cara pegou aqui a extensão do ult dele. O soquinho. Eu melhorei o meu Archon. Achei melhor. Eu não tô precisando castar um monte de habilidade de uma vez. Nosso Nazibu pegou pra melhorar o espírito dele. Por quê? Porque a gente tá vencendo os teamfights. Então quanto mais dano ele der, melhor. Brightwing melhorou o ult dele. Pra jogar a galera mais longe. E manter eles mais longe. Todo mundo aqui melhorou o ult. Então o Arthas também melhorou o ult. Então vamos lá. Vamos continuar aqui com o episódio. Já tá acabando. E aí enquanto eu entrego. O Stitz foi lá e comeu 1. Comeu 2. Comeu 3. Os 3 que estavam perto. Aí ele começa a soltar a galera. Só que aí ele se deu mal. Porque ele ficou meio que preso. Todo nosso time sentando a porrada. Aí o Muradin já foi. Eu já lutei pra fazer o estrago que eu puder. Dei escudo em quem puder. Tá vendo? Já dei escudo aqui no outro cara. Ó, ele brincou. E aí quando ele vê eu se aproximando. Ele já vai castar a corridinha dele. Eu não vou conseguir pegar. Aí eu dei mole aqui. Eu vi o negócio saindo do chão. Mas eu fui de bobo. Eu podia ter voltado pra trás. Porque eu não ia conseguir matar. O bom que o Brightwing veio aqui me ajudar. Até agradecer ele aqui. E continuar empurrando. Então agora que os caras acabaram de entregar o que faltava. Só tem mais uma torre. Eu até falei aqui. Vamos tentar fazer mercenário. Aí o Arthas pegou e piscou no core. Aí faz sentido. Por quê? Porque aquela bomba aqui vai destruir isso aqui. Ainda vai sobrar umas bombinhas pro core. Então é melhor a gente ir todo mundo e rushar logo direto esse core. Por quê? Porque eles tem dois mortos. Ele tem três pessoas pra defender. A gente tá todo mundo vivo. E ainda tá caindo bola no negócio dos caras. Então vai ser muito fácil levar isso aqui. Então meu papel principal foi tirar a nova de perto. Sempre manter a galera com escudo. E quando esses caras aqui dá mole, atacar eles. Tá vendo que a nova tentou ultar? Mas esse ult dela é ridículo quando você tem dois tanques. Quando tem dois tanques não vai dar muito dano. Esse ult dela você vai tirar o quê? 3 mil no máximo. Nessa altura do campeonato o Arthas... Comeu todo mundo de novo. Não conseguiu comer o terceiro. E me comeu. No finalzinho. E aí nessa altura do campeonato o ult dela vai tirar tipo 3 mil de um cara que tem 6 mil de vida. Então não faz muito sentido. Então foi essa partida. Espero que vocês tenham gostado aí de ver mais ou menos. Eu sei que eu foquei mais na partida como um todo. Mas acho que deu pra vocês terem uma ideia legal aí de como jogar de taçadar. Vocês viram aí que ele é bem estratégico. Ele controla bem aí o cenário. Você consegue ficar vivo bastante tempo. Consegue ajudar muito o seu time aí com os seus escudos bem posicionados. Mas não entre... Eu joguei aqui num kick play. Foi sorte de ter um brightwing no mapa. Porque é muito difícil você ser o único suporte do time. Imagina o taçadar como um off-support. Por quê? Porque ele vai depender muito do escudo dele. O resto não ajuda o time a não ser o Oracle. Não ajuda o time assim diretamente. Que nem o brightwing. O brightwing você tem... Hill dele a todo tempo. Você pega uma habilidade que cada vez que você castar uma habilidade dele. Você dá mais hill nas pessoas. Você tem aquele ult pra controlar o mapa. Então assim... O taçadar é um suporte no sentido de controle de mapa. Você vai ajudar muito o seu time controlando o mapa. O seu dano também ajuda a controlar o mapa. Porque você dá slow. Ou você dá aquele psionic storm pra ajudar a controlar o mapa. Então o foco dele é você sempre tentar ajudar a controlar o que tá acontecendo na luta. E tentar proteger as pessoas chaves do seu time com o seu escudo. Então isso é muito bom. Principalmente assim... Alguns heróis... Que nem toda hora você podia ver aí que o Muradin e o Atta estavam bloqueando alguns... Alguns... Deixa eu ver se eu acho alguma parte aqui pra mostrar pra vocês. Mas toda hora eles estavam bloqueando os adversários pra não chegar na gente. Então como eles são tanques eles aguentam... Nossa que horrível pra dar um find nesse jogo. E ainda... Ele não deixa eu ver. E aí toda hora eles estão dando um body block aí nos adversários. Pra eles não chegar pra gente e a gente consegue ficar atrás. Que nem agora. Rolou essa luta. Eles acabaram morrendo. Porque eles fizeram o papel deles. E aí... É... E a gente saiu vivo por quê? Porque a gente tava bem protegido nas costas dele. Ele não vai deixar mesmo eu assistir. Então assim... Eu tô sempre atrás... Levemente atrás do Muradinho e do outro. Enquanto eu vou tentando matar os caras que sobram. E... E esse é o papel. Assim... Sempre tentar se posicionar bem. De forma que você não seja alvo das habilidades do adversário. E também... De forma que você possa estar sempre perto de algum... Que você possa castar suas habilidades pra ajudar eles. Então... Nossos tanques aqui fizeram um papel bom. Ficando na frente. Ficando na linha de frente. A gente apanhando. Nosso time se posicionou sempre bem atrás. Não deu uma de maluco. Não ficou tentando dar volta desnecessária. Então isso acabou... É... Dando mais vantagem pra gente. Então... É isso aí galera. Espero que tenham gostado aí do... Do gameplay que eu fiz de taçadar. De... Ter dado uma olhadinha aí. Como é que eu faço a build. Espero que possa ajudar vocês aí. A fazer a build de vocês. E aí claro... Conforme vocês forem... É... Conhecendo melhor o jogo. Eu vou reduzir assim o tempo que eu passo explicando os mapas. Explicando cada herói. Porque no final das contas vocês já vão conhecer o que eu faço. As estratégias que eu penso. Como a forma que eu penso. E eu vou focar mais no personagem em si. Porque assim... Boa parte do jogo até... Pra não ficar... É... Meio chato. Você pode ver assim ó. As vezes eu tô aqui parando pra digitar. Tentando falar pros caras. Ó... Vão entregar. Vão entregar. Ou então eu tô... Quando o mapa é muito grande você anda demais. Então acaba ficando pouca ação pra eu mostrar o que tá acontecendo. Então assim... Você pode ver. Se você sempre tentar ou tirar os caras daqui de perto. Pra que eles não entreguem a... Pra que eles não bloqueiem o cara do meu time entregar. Ó... Aqui ele foi bom. Ele se posicionou de forma de stunar os dois. E agora chegou o time todo. Se rolar uma teamfight aqui é um abraço. Mas aí você pode ver assim... É... Sempre tá rolando aqui uma teamfight estratégica. Ó... Ele já se... Ele ia se preparar acho que pra ultar. E aí ele tomou o stunzinho. Então ó... Pode ver ó... Aí aqui a gente tentou ficar pra trás. Mas os caras me bloquearam. Então é... Os caras se posicionaram aqui direitinho. Eu tô sempre atrás da... De uma linha de forma que eu tenha área pra atacar. E também de forma que eu consiga dar escudo nas pessoas quando eu puder. E evitar que o... Que os adversários consigam se movimentar livremente. E também que eles... Tem algum controle de mapa em cima da gente. Maravilha. Galera espero que tenham gostado aí do videozinho. Se quiserem ver mais vídeos como esse. Não esqueça de comentar aí embaixo. Se tiverem algumas dicas bacanas aí de como jogar com esse herói. Porque assim... Eu não sei de tudo né. Eu tô jogando aí aos poucos. Às vezes você tem algumas builds maneiras. Então fala aí alguma build que você acha legal pra fazer. Que aí eu posso tentar fazer aí no próximo vídeo. Ou se você quer ver algum herói específico. Algumas dicas de um herói específico. Dá um toque aí no canal. Que aí eu começo... Eu já começo a gravar pra vocês. Beleza? Galera muito obrigado pela audiência. Aquele abraço. Fui.